Música Este é o Ciclo Vida, um programa da TV Supreme, um programa onde nós discutimos a questão da mobilidade nas nossas cidades com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para o meio ambiente, para o nosso corpo, para a nossa saúde e obviamente para o trânsito nas nossas cidades que está cada vez pior. E hoje temos o prazer de receber no nosso programa o Renato Zerbinato, que é coordenador do Ciclo Observatório BR, é membro do Bicicletada e também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Ciclovias na Câmara Federal. E recentemente o Zerbinato participou do segundo Fórum Mundial de Bicicletas que ocorreu em Porto Alegre no mês passado entre os dias 21 e 24 de fevereiro. Em primeiro lugar, Zerbinato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E conta para a gente o que é o Fórum Mundial de Bicicletas? É um fórum que traz gente do mundo todo que vem para o Brasil discutir a questão das bicicletas. Isso. Conta para a gente como é que é isso. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, né? É importante ver que o programa aí está vingando e trazendo essas discussões importantes, né? Sobre a questão da bicicleta. O Fórum Mundial da Bicicleta, ele aconteceu em 2012, foi a primeira edição dele, foi em fevereiro e foi em Porto Alegre por conta daquele atropelamento coletivo que teve da massa crítica em Porto Alegre. Lembro, lembro. Aquele motorista que atropelou um... O Ricardo Neis, né, que se estressou com a massa crítica e tal e passou, atropelou 17 ciclistas e enfim. Dando um ano que tinha acontecido aquilo, o pessoal em Porto Alegre se mobilizou e falou pô, a gente não pode deixar isso aqui passar em branco, né? Entendi. Só que como vários outros acidentes de trânsito, né, ou não acidentes no caso, que isso não pode ser tratado como acidente. E a ideia do Fórum... O motorista está solto. Está solto. Está solto e está dirigindo. Então lá durante o Fórum a gente vai conhecendo as pessoas, inclusive que estavam ali no dia, né, pessoas que foram atropeladas também. Então o Fórum Mundial da Bicicleta, ele... A origem foi essa. A origem foi essa. A origem foi a questão desse atropelamento, deliberada, né, que aconteceu. Justamente. Esse ano a gente tentou dar um outro tom para o Fórum. A gente veio com o lema lá, Pedalar para Transformar, mostrando que, na verdade, independente dessas coisas ruins que vão acontecendo no dia a dia com ciclistas, que, na verdade, não é só com ciclistas, né, as cidades hoje estão muito opressoras, né, todo mundo sofre algum certo tipo de preconceito e de violência no dia a dia. Então a gente consegue transformar a cidade pedalando, né, e o Fórum, ele veio trazer muito essas experiências. E ele é mundial mesmo porque a gente convida as pessoas de outros países, né. Esse ano veio a Caroline Samponaro, que ela é de uma ONG lá em Nova York. É uma ONG muito grande, que faz um trabalho muito legal de orientação ao ciclista e de luta pelos direitos do ciclista na cidade, né. Hoje eles estão com mais de 10 mil afiliados na ONG, eles têm uma equipe de 20 pessoas dispensadas só para trabalhar com isso, recebendo salário. Só um parênteses, Nova York tem a sorte de ter uma secretária de transporte no governo, que é ciclista também, que está promovendo uma verdadeira revolução na cidade, pelo que a gente está sabendo, em termos de implantação de ciclovias, criando dificuldades para os carros e melhorando muito o trânsito lá em Nova York. Então, justamente, a gente já assistiu um vídeo durante o fórum, que a própria Caroline levou, que é o Ruas Disputadas, né, em português a tradução do título é esse. Mostra como foi esse desenvolvimento da cidade de Nova York através da facilidade do uso do carro, né, do automóvel. Então tem muitas imagens antigas da cidade, as pessoas andando na rua, caminhando na rua de qualquer jeito, mostra os primeiros carros, os carros iam desviando das pessoas, e aí depois, por uma necessidade dos motoristas terem seu espaço, né, foi que foram criando as ruas, foram regrando os pedestres e os ciclistas. A secretária de transporte lá em Nova York, ela realmente está fazendo um trabalho excelente e mostra que, na verdade, o que precisa é ter essa sensibilidade do gestor público, né. Menos questão de recurso, menos outras questões. É a vontade do gestor público mesmo de fazer alguma coisa. Mas eu vi uma fotografia dela, que é a secretária de transporte, pedalando e não usando capacete. E sobre isso, depois, daqui a pouco, eu quero conversar com você, que eu sei que você tem uma posição muito firme em relação a essa questão do uso ou não uso do capacete. Mas vamos voltar para o fórum. Sim. Mas o fórum, ele... como é que ele é feito? São oficinas, debates, enfim... Então, é uma série de oficinas, né, que a gente faz durante os quatro dias. Então, são oficinas simultâneas. Então, tem gente falando, abordando todas as questões da bicicleta, né, não só a questão do uso dela como transporte. Tem algumas pessoas que... e o fórum, ele sempre é livre, né. A gente determinou isso dessa forma, ele é feito de forma coletiva, não tem nenhuma entidade que organiza. As pessoas, geralmente, elas se desligam temporariamente das entidades para se dedicar ao fórum. Então, as pessoas que participam lá da bicicletada, por exemplo, que é a massa crítica, não falam no fórum como massa crítica. As pessoas que participam de associações de ciclistas não falam no fórum, né, durante a organização do fórum, né. Falam como ciclistas, né. É, não, assim, na apresentação das oficinas, sim. Se eu participo, que nem eu, eu fui lá e levei o ciclo observatório, mostrei o que é o ciclo observatório e tal, e a gente já pode falar sobre isso um pouco. Mas, durante a organização, você não se identifica, olha, eu sou da entidade tal, eu sou, não sei, eu sou da coordenação do fórum mundial da bicicleta, né, que é uma organização coletiva. Ela foi feita com recursos coletivos. Coletivos, a gente fez uma campanha grande no Catarse para conseguir dinheiro, para poder pagar as passagens aéreas das pessoas, conseguir hospedagem, né. Então, o fórum, ele traz discussões sobre cicloturismo, traz discussões sobre o bike fit, sobre ciclismo de velocidade, sobre o mountain bike. Então, aborda todos esses aspectos do uso da bicicleta. Todos os aspectos. Não só a bicicleta para os urbanos, mas a bicicleta também. Isso, e a programação do fórum é livre. Quando começa o fórum, aí geralmente, esse ano foi de janeiro até 15 de fevereiro, salvo engano, foi o prazo para inscrições de oficinas. Então, qualquer pessoa poderia, por exemplo, outro dia você entrevistou aqui as meninas lá do Baton Bikes, Brasília. Elas poderiam ter feito uma oficina lá e levado o grupo para lá e mostrado qual que é a ideia delas, entendeu? Ou seja, a ideia é um evento eminentemente da sociedade civil. Não é evento de forma nenhuma chapa branca. Não, não, não é. O gestor público também está convidado lá, é claro. É importante que apareça. O Detran do Rio Grande do Sul estava ali presente, né. E eles apresentaram até, eles estão começando a fazer as primeiras contagens lá em Porto Alegre, as primeiras contagens de ciclista usando a metodologia da transporte ativo, que é um ambiente lá do Rio de Janeiro, né, que no Brasil, assim, na minha opinião, é a top de linha aqui no Brasil. É uma metodologia muito boa. A gente tenta fazer isso aqui em Brasília, não conseguiu ainda. Mas, Gervinato, uma coisa que eu acho que falta, assim, enfim, que você de repente pode me corrigir, que falta aqui no Brasil, é mais informações técnicas, mais estudos sobre a questão da bicicleta, sobre o uso, sobre a tecnologia, sobre essa questão do capacete, enfim. E você estava falando do ciclo observatório, você, antes de começar o programa, você me disse que o ciclo observatório vem para tentar sanar essa lacuna. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Olha só, eu venho trabalhando com a questão da bicicleta desde 2009. Venho me dedicando exclusivamente a esse assunto. Então, trabalhei aqui em várias entidades aqui em Brasília, né, a própria Rodas da Paz, né, trabalhei lá recebendo um salário durante um tempo. E depois, Sociedade das Bicicletas, Bicicleta Livre, sou voluntário do Bike Anjo. Acho que todas as ações pró-bicicletas que aconteceram em Brasília nos últimos cinco anos, eu estive envolvido de alguma forma, né, apoiando. Depois entrei um tempo, fiquei no GDF ali da Casa Civil, acompanhando e coordenando as ações aí de implantação das ciclovias e outras ações de educação. E agora, estou na Câmara dos Deputados coordenando a Frente Parlamentar em Defesa das Ciclovias. Com essa experiência toda e participando de fóruns, participando de outros eventos em outras cidades, eu percebi uma lacuna muito grande, que é falta números de bicicletas no Brasil. Faltam dados, informações. Dados, faltam dados. Você não sabe quantos ciclistas tem passando na rua, você não sabe quantos ciclistas existem em Brasília, você não sabe quais são as leis que tem, de fato. Você sabe, conhece o CTB e conhece alguma lei específica de alguma cidade. Entendi. Tem alguma lei que é mais polêmica. Entendi. Mas a gente não tem essa coletânea. Você não tem uma coletânea de casos jurídicos, por exemplo. Se você tem uma coletânea de uma biblioteca jurídica, você consegue potencializar mais a coisa ali. E o ciclo observatório, ele vem para sanar essa lacuna. Zerminato, eu vou ter que te interromper rapidamente, porque nós estamos terminando o nosso primeiro bloco do ciclo vida, mas no próximo bloco, o Zerminato continuará nos explicando essa questão do ciclo observatório e também falando mais sobre o fórum e também sobre o uso de bicicleta na nossa cidade. Fique com a gente no próximo bloco com o ciclo vida. Fique com o ciclo vida. Este é o ciclo vida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós discutimos a questão da mobilidade das nossas cidades e hoje temos o prazer de estar recebendo aqui no nosso programa o Renato Zerminato, que estava nos contando sobre o Fórum Mundial de Bicicletas e também sobre o papel do ciclo observatório na geração de informações, de dados, de informações mais técnicas sobre o uso das bicicletas na nossa cidade. Zerminato, continua aí como é essa questão do ciclo observatório. Então, um dado que eu coletei ontem, inclusive, até por conta do incidente que aconteceu lá em São Paulo, desse atropelamento que aconteceu lá, e agora está essa discussão, ah, ele estava na contramão, ele estava em lugar que não devia e tal, mas o fato é que não é o motorista que tem que julgar se ele está errado e muito menos punir ele atropelando, né? Sem dúvida não. O ciclista. Mas, na verdade, esse caso, assim, do tempo que eu venho trabalhando com bicicleta e das coisas que eu venho vendo, acontecendo no trânsito, isso me chocou muito, né? Não só a mim, a gente está acompanhando a repercussão. Eu sou de São Paulo, né? E aquele trajeto ali que o motorista fez, eu conheço, né? O paulista ali, a Ricardo Jafé, eu morava perto da Ricardo Jafé, que é onde tem o córrego de Ipiranga lá, que diz que é onde o Dom Pedro deu o grito lá de independência, né? Mas, então, o ciclo observatório, por exemplo, nesse aspecto, por exemplo, desse acidente lamentável que aconteceu em São Paulo, ele serviria para ajudar, a subsidiar ações para defender o ciclista. Para defender o ciclista. Do ponto de vista legal, com a legislação, do ponto de vista técnico. Justamente. Então, vem para suprir essa lacuna de informações. O objetivo maior do ciclo observatório é esse, é dar subsídio, tanto para a sociedade civil no Brasil, tem ações pró-bicicletas, que seja a construção de ciclovia, ou seja ciclofácil, seja lá o que for, sem nem ter uma contagem de ciclistas, sem nem saber exatamente o porquê está fazendo aquilo ali, faz porque acha bonito e porque dá mídia, né? E nem sempre beneficia. E também, para o próprio governo pegar esses estudos e potencializar as políticas públicas, para fazer uma coisa mais assertiva, né? Mas já que você falou da questão das ciclovias, de fazer ciclovias de uma forma meio estabanada, meio atabalhoada, ou seja assim, fazer estudos prévios. Vamos falar um pouco aqui agora da nossa cidade, de Brasília. Como é que você... Brasília está... O governo do Distrito Federal está implantando uma série de ciclovias, né? Mas existe muita reclamação em relação a isso. Reclamação, primeiro, essa que você falou aí, de que não se levou em consideração qual é realmente a real necessidade dos ciclistas. Como é que as pessoas... Quantas pessoas precisam sair de casa todo dia, de tal lugar, para ir para o trabalho de bicicleta? Muita gente reclamando da sinalização, muita gente fazendo comparação com ciclovias de outras cidades brasileiras, inclusive, do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso? Você, como usuário, que eu sei que você usa bicicleta no seu dia a dia, você não usa carro. Você só anda de bicicleta. Como é que você, como usuário, como é que você está vendo isso? Então, eu vejo assim um problema muito grande nessa questão das ciclovias em Brasília, no Distrito Federal, porque os estudos que deram origem a isso foram estudos feitos em 2005, 2007. Quer dizer, são antigos. As cidades cresceram de lá para cá. Mudaram, veio mais gente. Mais gente passou a usar bicicleta, entendeu? Não tem uma pesquisa muito grande sobre aquela pesquisa OD, que chama de origem e destino. Isso é um problema. Outro problema é a forma como elas estão sendo construídas ali no plano piloto. O pessoal vem construindo as ciclovias, então quebra a calçada. Porque, na verdade, a gente sabe que ela tem o benefício da ciclovia quando ela estiver pronta, mas o processo todo tem que ser bem feito. Então, enquanto está construindo a ciclovia, o pedestre não pode perder o espaço dele. Obviamente que é muito importante a gente ter uma ciclovia, é muito importante essa iniciativa do governo de querer fazer, mas não pode fazer de qualquer forma. E talvez, por essas razões que você esteja falando aí, que você colocou aqui no nosso programa, é que a gente vê pouco ciclista usando as ciclovias aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília, principalmente, é do plano piloto. Você vê mais gente andando a pé, usando aquilo como pista para fazer caminhada e para corrida, do que ciclista realmente, talvez por essas questões que você abordou. Eu queria conversar com você também, abordar também uma questão muito polêmica, que no primeiro bloco eu já falei sobre isso. A questão do uso do capacete ou não. E eu sei que você tem uma posição muito firme em relação a isso. Ou seja, você acha que não precisa usar capacete de ciclistas em áreas urbanas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você acha isso, que não precisa usar capacete? É assim, a experiência que eu tenho sobre isso é a experiência de uso no dia a dia mesmo. E é alguns estudos que eu tive acesso, algumas notas que eu tive acesso, que me convenceram a isso. Converso muito com o Arturo, Arturo Alcorta, que é da escola de bicicleta lá em São Paulo. Ele foi uma das primeiras pessoas que veio conversar comigo sobre a questão do uso do capacete. E, na verdade, ele veio perguntar, você é a favor ou contra o uso do capacete? Eu falei, ah, não sei, nunca pensei sobre isso. Você usa capacete? Ah, eu uso de vez em quando. Mas por que que às vezes você usa, às vezes você não usa? Aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre essa questão do uso ou do não uso. Como eu pedalo num ritmo um pouco diferente e tal, procuro o máximo caminhos mais tranquilos e tal, assim, nunca tive uma queda de bicicleta que eu chegasse nem perto de bater a cabeça. Às vezes que eu tive algum problema com bicicleta foram problemas de acidente. Então, assim, eu acredito que se o motorista respeitar, se não tiver um buraco na rua, eu não vou cair de bicicleta. Eu posso até estar sendo, estar sendo, querendo ser super-herói, pensando dessa forma, né? Mas, e aí eu tive um estudo de uma entidade francesa, não me lembro o nome agora, que mostra que foi o próprio Arturo que me passou esse estudo, inclusive, que comprova ali que o capacete, ele é útil para crianças até 11 anos de idade, que tem mais facilidade de cair e tal, e reduz até 70% a fatalidade na queda. A própria Federação Francesa de Ciclismo, que organiza a maior prova de ciclismo mundial, que é o Tour de France, eles desaprovam o capacete para uso urbano. Mas mesmo? Eles acham que não tem... Mas no Tour de France é obrigatório, né? Não, então, mas aí que tá, eu tô falando para uso urbano. Eu sou completamente a favor do uso do capacete para a prática de esporte. Então, se a pessoa vai fazer um mountain bike, vai fazer um ciclismo, pode ser uma prova de contra-relógio, ciclismo de estrada, vai fazer uma viagem de bicicleta, vai daqui para Lusiana de bicicleta, vai pegar estrada, usa capacete. Tem que usar capacete. É, usa capacete. Mas no dia a dia, na cidade... No dia a dia não tem necessidade. A bicicleta, na verdade, sim, eu tenho entendimento de que ela é feita para desburocratizar a nossa vida. Se toda vez que eu for sair de bicicleta, eu tiver que colocar um monte de equipamento, eu vou preferir usar um outro transporte. E tem uma outra questão sobre o uso do capacete. Na verdade, eu acabo criando, gerando algumas polêmicas, porque eu tenho medo de que se passe a ser obrigatório o uso do capacete. E aí eu penso não em mim, que eu posso comprar um capacete para mim, que eu posso comprar um capacete para os meus filhos. A questão do custo. A questão do custo. Uma pessoa, por exemplo, que mora na estrutural ali, vamos supor, uma cena bem comum na estrutural, um pai de família que trabalha e ganha um salário mínimo para sustentar cinco filhos, que é uma realidade na estrutural. Ele não vai ter um dinheiro para comprar, 80 reais, para comprar um capacete ruim. Não, se você puser uma bicicleta para levar duas crianças para uma bicicleta dessas tantas de dois lugares, vai ter que ser três capacetes. São três capacetes. E você sabe que um capacete de 80 reais é um capacete ruim. É, verdade. Então, na verdade, quando eu defendo o não uso do capacete, eu tenho também esse viés, essa preocupação maior. Porque ao invés de você incentivar o uso do capacete, você está tirando. Se precisam falar, pô, é obrigado a usar capacete hoje, então eu não tenho dinheiro para comprar um capacete bom. De repente, isso poderia até inviabilizar, ou seja, dificultar mais pessoas a usarem a bicicleta porque é uma questão de custo, pessoal mais de baixa renda. Vim que você chegou aqui pedalando de chapéu, né? Você não usa o cavaleiro de chapéu. Eu uso de chapéu por causa do sol, né? Que aí você diminui o importe aí. Mas, Minato, o Código Nacional de Trânsito exige o uso do capacete? Não, não exige. O Código de Trânsito Brasileiro exige o refletivo na frente e atrás, na lateral, no pedal, e o retrovisor do lado esquerdo. Ah, o retrovisor do lado esquerdo. Só do lado esquerdo. Isso que é... Esses itens estão dispensados para a prática de esportes. Entendi. Entendeu? Se você vai praticar qualquer prova, você não é obrigatório... Por exemplo, que o capacete da nossa legislação não é obrigatório. Não é obrigatório. Entendi. Não é obrigatório. Tem algumas pessoas querendo que seja e aí fica essa conversa, né? Sim, entendi. Sr. Brinado, nosso programa está terminando, faltam apenas alguns poucos minutos. Eu queria que você falasse um pouco mais das ações com você como coordenador da frente em defesa das ciclovias na Câmara Federal e rapidamente você sintetizasse o que vocês estão fazendo, que tipo de ações existem, propostas pela frente. A frente parlamentar surgiu como um esforço político para potencializar o uso da bicicleta no Brasil todo. Eu costumo chamar de bancada da bicicleta, né? Ótimo, porque bancada é melhor. Temos a bancada dos ruralistas e a bancada... Justamente nada mais justo do que a gente ter a nossa bancada da bicicleta no Congresso Nacional, né? São 214 deputados federais que assinam essa frente e, assim, a oportunidade de eu estar trabalhando ali na coordenação junto com a deputada Marina Santana, que ela é do PT de Goiás, ela que criou a frente, preside a frente hoje, é justamente poder influenciar positivamente na lida com a bicicleta, né? Então, tem alguns projetos de lei interessantes. A gente tem discutido muito sobre a questão do uso da bicicleta elétrica, o que é uma bicicleta elétrica, o que é um ciclomotor. Ah, isso é outra polêmica. Você precisa ser licenciado, você não precisa... Acho que precisa de um programa para tratar todos os aspectos sobre isso, viu? Com certeza, com certeza. E outros acessórios para a bicicleta. E agora, a gente está analisando também alguns projetos de lei para obrigar os prédios públicos federais em todo o Brasil a colocar os estacionamentos para a bicicleta para o público. Dá exemplo, né? Que é um ótimo incentivo, né? Claro. Porque muita gente acaba não usando a bicicleta porque, sabe, vou chegar lá e não tenho Tem que amarrar no poste. É. Então, a gente tem... A Câmara tem bicicletário? A Câmara tem. A Câmara tem um projeto lá, o projeto MOBI da Eco Câmara, que aí os funcionários têm mais ou menos uns 40 funcionários que vão diariamente de bicicleta na Câmara. Olha que bacana. E aí eles têm armário, têm chuveiro. Tem espaço lá próprio. É, eles chegam lá, tem um vestiário, eles podem tomar um banho antes de ir para o trabalho. Entendi. Mas nesse aspecto a Câmara está dando um ótimo exemplo. Está dando show, é. Mas, Ebinato, infelizmente o nosso programa está terminando, mas foi muito bom você ter vindo aqui, contou muita coisa, não só sobre o fórum, observatório, sobre a questão do capacete e muito obrigado pela sua presença aqui e todos vocês fiquem com a gente na próxima quinta-feira com o Ciclo Vida. Muito obrigado. Obrigado.